Música Pessoal, nós estamos aqui na Primacoteca, no centro de São Paulo, próximo à Estação da Luz. A gente veio mostrar um pouquinho desse local maravilhoso para vocês conhecerem. Tem diversas pinturas antigas, interessantes, diversas estátuas, muito bom. E o melhor ainda é que de sábado é grátis, estacionamento é grátis e tem um local para você guardar a sua bolsa, ou se quiser guardar uma blusa, tem um local também grátis que não cobra nada. Então, tudo para você vir aqui visitar o museu e conhecer. Vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho. Localizado próximo ao centro de São Paulo, o museu fica ao lado da Estação de Trem e Metrô Luz. Foi fundado em 1905 pelo governo do estado de São Paulo. É o museu mais antigo da cidade. Já passou por diversas reformas e por si só já é magnífico. O horário de funcionamento é de quarta a segunda-feira, das 10h às 17h30. O ticket custa 6 a inteira e 3 reais metade. As crianças até 10 anos e adultos acima de 60 não pagam. E aos sábados, a entrada de todos os visitantes é grátis. Exibição Arte no Brasil, uma história na Pinacoteca de São Paulo. Arte moderna até 26 de agosto de 2019. Também temos Brasília Vanguarda de 1960. Com isso, a Pinacoteca se torna o único museu com 700 trabalhos distribuídos em 2.000 metros quadrados que contam a história de arte do período colonial até os anos de 1970. Você encontra aqui obras de Tarsila do Amaral. Ela foi uma importante artista brasileira. Nasceu nos anos de 1886, no interior de São Paulo, e faleceu com 86 anos. Pintou mais de 250 quadros, entre os finalizados e não finalizados. Fez exposições em diversos lugares do Brasil e no exterior. É uma das poucas artistas brasileiras reconhecidas internacionalmente. Outra curiosidade é a Galeria Tátio de Esculturas Brasileiras. Composta por 12 trabalhos, onde os deficientes visuais podem apreciar de forma autônoma, tocando e recebendo informações. Através de texto de dupla leitura, em braile e tinta, além do guia-áudio. Não pense que é só isso até 2019. O museu tem espaço para exposições temporárias. Isso significa que a qualquer dia que você vier, vai ter novas obras de arte. E se bater aquela vontade de tomar um café, ao lado do museu, do lado do parque, tem uma cafeteria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal para mais dicas. Até mais! Tchau! 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 Tchau!